Salve, salve rapaziada da tranquilidade, mano, tamo aqui hoje pra mais um vídeo de Free Fire no canal E antes de começar o vídeo, deixa o seu like aí, se inscreva aí no canal se ainda não for inscrito, beleza? Me segue lá no Instagram, vai tá aparecendo aí na tela também E mano, o vídeo hoje vai tá top demais, vou tá tentando fingir ser amigo dos caras aí e matar eles, né, velho? Então, só vamos, velho, só vamos Deixa eu ver se tá caindo uns caras aqui Opa, já caiu um aqui, nem vou matar Já, velho, vamos agachar aqui Aí, ó, esse aqui já quer ser amigo, ó Opa, caiu um outro aqui do nada Eita, esse aqui não quer ser amigo não, vamos matar ele Toma Beleza, nossa, eu dei um soco no outro lá sem querer Beleza, matei, matei Calma aí, vamos ver Se ele não vai querer matar eu, beleza Já, já eu vou pegar minha arma aqui, pera aí Deixa eu dar uma disfarçada aqui, bora lá voltar pegar minha arma agora, hein Vou ali agora pegar minha arma Beleza, peguei a WM Deixa eu só ver, mano Eu vou esperar a hora que esse cara estiver Moscando aí, eu vou dar logo uma bala nele Eu vou dar um soco nele aí Só tem que tomar cuidado, né, mano Olha, ele pulou, velho Nossa, mano, eu não quero deixar Eu não quero pular ainda não, velho, pera aí Eu vou matar esse cara, velho Tchau Nossa, correu ainda Só acho que pegou o tiro É verdade Beleza, matei ele, matei Agora não sei se eu desço, mano Tem cara atirando aqui ainda Ó, o cara tá ali atirando Deixa eu ver se o cara tá pra cá, velho Não dá pra ver nada aqui Deixa eu ver aqui agora pra cá Opa, o cara ali Nossa, acabou de morrer Acabaram de matar o cara aqui Quem matou vai lutear, hein Vamos esperar, vamos esperar Opa, um joker ali Deixa ele ficar parado Deixa ele ficar parado Opa Ficou parado, toma Tirou 100, não, velho Tirou 100, só Tá de sacanagem, mano Agora ele vai correr, velho Agora ele vai correr Vamos procurar ele aí Vamos procurar ele aí Não vamos deixar ele escapar, não Só vamos, rapaziada Só vamos Ó, por aqui ele não tá ainda, não Tem uma bala lá Depois eu vou querer pegar aquela bala lá, né Bora procurar ele pra cá Rapaziada, mano Fiquei esperando Já troquei umas balas com esse cara Mas o vídeo vai ficar muito longo, ó Pera aí, caiu um caminhão-monto ali Nossa, era pra ter pegado o tiro Pegou na parede Toma, já foi Boa Nossa, mano Esse cara aí me deu Me deu raiva, velho Fiquei trocando tiro com ele lá Deu um monte de tiro nele Ele se curava Depois voltava Mas tá bom Consegui me matar aí agora E vamos descer aí pra Tentar pegar o loot, né Tentar pegar o loot Pegar aquela bala de AWM lá E já vamos pra cima Procurar mais cara pra matar, velho Pera aí, ó Deixa eu pegar essa Essa doze véia aqui Vamos pegar umas coisas aí então E já vamos procurar mais cara, velho Só vamos, só vamos, rapaziada Quem não deixou o like Deixa o like aí agora, hein Rapaziada, tem um cara ali, mano E ele tá me enchendo o saco Já tomou Eu vou ruxar nele, velho Eu vou ruxar nesse cara aqui Nossa, mano Já tem um tempo que eu tô trocando bala aqui com ele Tava igual o outro cara lá, mano Dava tiro Só que eu não vou ficar colocando essas partes aí não, mano Pra não... Não ficar muito longo o vídeo Vamos sair aqui, ele tá bem ali, ó Vou mandar um lance ali Toma, na cara Já foi, meu parceiro Já era, já era Vamos pegar a bala aqui agora Nossa, ele tava de AWM também Vamos usar um kit já Vamos pegar nosso carro monstro aí E vamos procurar de mais kill, né, velho Bora pegar esse carro monstro aqui, ó Tá aqui Eita, velho O jeito que tá Bora pegar ele aqui Pera aí Foi Vai, mano Vai, mano Vai, mano Ah, tá... Tá tirando, né, velho Ah, não, velho O jeito que o carro monstro ficou Ficou parado aqui Ficou preso Deixa eu... Pera aí Vou pôr um gelo nele aqui Ué Sumiu meu gelo, mano Ah, que que é isso, velho Tá... Ah, não, mano Perdi meu gelo à toa Ah, não, mano Pera aí, não Foi explodir esse carro monstro aqui, velho Opa, ele mexeu, velho Nossa, agora a mina vai explodir Eita, mano Não explodiu Calma aí, velho Calma aí, não vai conseguir tirar esse aqui daqui, velho Tá difícil, mas nós vamos conseguir Vamos conseguir Vai, 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 vai Calma, acelera Acelera muito Bora, mano Acelera Vai, vai Foi, mano Mano, foi boa Boa, velho Falei que ia dar, mano Ah, mano Tá doido que eu ia deixar esse caminhão pra trás, pô Bora atrás agora de mais kill aí, hein Até deixar o like, mano Vira aí Que eu consegui destravar o caminhão Deixar o like aí Então Caminhão não, né, mano É carro monstro Caminhão monstro Não sei Carro monstro, né Mas tá bom, mano Bora Bora procurar mais cara aí agora Quando eu voltar Nossa senhora Eu já achei, cara Falar quando eu achasse Eu ia voltar Já achei um cara ali em cima Pera aí, meu parceiro Cadê ele? Um Dino ali, ó Opa E aí, Dino E aí, Dino E aí, Terrei Correu, correu Correu E fugiu, mano Fugiu O Dino fugiu, mano Que isso O Dino tá rushando em mim, mano E ele vai levar Toma uma de lança Já era, meu parça Já era Vem Vem rushar pra ver Ah, tá brincando, mano Tomou Já foi, meu parceiro Só falta aí Oito Tirando eu E é isso, mano Bora, bora, bora Atrás de loot aqui Nossa, tá gaguejei, parece É o quê? Bora atrás de loot Beleza Peguei umas paradas aqui Eu Pera aí Vou gastar esse lance E vou pegar essa MP40 Pera aí, pera aí Não tem ninguém aqui Por perto, mano Senão eu ia tentar matar, né Mas vamos jogar esse lance Lá pra cima lá Top Agora vamos pegar essa MP40 E bora pro Zabat Rapazada Tem cara aqui É o cara aqui Vai, toma Nossa senhora, mano Não matei O cara ficou muito meado Toma Já fui agora Nossa, tomei bala De todo lado ali Perdi meu colete, véi Olha isso Meu Deus, véi Agora Opa Botei colocar um Nossa, falei palavrão, véi Cadê o cara? Vai rushar, hein Deixa eu colocar essa mina aqui Pera aí Rushou, pulou Toma a bala Toma a bala, meu parceiro Tá aminhado Vou rushar Toma a bala Opa, pera aí Vou pular Pulei, toma Já era, meu parceiro Já era Fui pular a janela Opa Até pensei que o loot Era um cara, véi Que susto Que isso Isso aí trolou, hein Pensei que o loot aí Era um cara Beleza Peguei bastante coisa, hein Vou ir de AWM, mano Não quero nem saber Não vou pegar grossa, não Vou de AWM aí Pra tentar matar os caras, véi Só vamos, rapaziada Só vamos Tentar matar esses caras aí Beleza Explode isso aqui Cadê será os caras, mano? Cadê será? Pera aí Top Opa, gelo Tava precisando de gelo aí E o cara aqui O primeiro cara que a gente matou Tinha bastante gelo, hein Beleza Top, 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 mano Vamos agora pra cima dos caras Pra ver se a gente consegue matar mais alguém Só vamos, rapaziada Quem não deixou lá Que deixou lá Que aí Quero ver Quero ver Cadê os caras, pô Opa O cara aqui O cara aqui O cara aqui Ih, jogou granada Vai tomar capa Beleza Tomou um capa de 60 Ah não, mano Ah, morri Morri lá pra cima Ah, que isso Tchau All these opinions And all these positions They coming in millions They blocking your vision But no, you can't listen That shit is all fiction Cause you hold the power As long as you're dreaming There's no way that you make it There's no way that you make it And maybe you can fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Aren't you just gonna take that? Oh, will you fucking fight that? Oh, will you fucking fight that? Oh, will you fucking fight that?